Vamos por aqui seguindo com o TVC agora, chegou aquele momento de a gente dar um pulo até Campo Grande, lá com o meu amigo Gerson Vassoff, eu ia falar estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN, na verdade o Gerson hoje é quinta-feira, dia de sessão na Assembleia Legislativa e é por lá que ele está para trazer para a gente aí o resumão da audiência de hoje, o que foi pauta de destaque entre os nossos queridos deputados estaduais, bom dia Gerson. Bom dia para vocês, bom dia para todos aí em Três Lagoas também, falando então sobre a sessão de hoje aqui em Campo Grande na Assembleia Legislativa, levando para vocês um pouquinho desse resumo, hoje nós tivemos a ordem do dia, que é o momento da sessão onde os deputados analisam aí as propostas de lei, nós tivemos aí três propostas analisadas pelos deputados aqui de Mato Grosso do Sul, e as três foram aprovadas, vou falar um pouquinho delas para vocês, nós tivemos em redação final um projeto de lei do deputado Lucas de Lima, do PDT, aprovado aqui, ela dispõe sobre o prazo de validade de laudo médico pericial que atesta o transtorno do espectro autista e demais deficiências irreversíveis, de acordo com esse projeto, os laudos terão validade por tempo indeterminado a partir de agora. Bom, o projeto de lei, esse em discussão única, do Poder Judiciário aqui de Mato Grosso do Sul, foi aprovado e denomina a sala do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Paranaíba. A proposta, ela homenageia o desembagador José Benedito de Figueiredo, que atuou como promotor de justiça naquela localidade e agora então tem uma sala do Tribunal de Justiça nomeada com o nome desse promotor. Bom, e também por fim, em segunda discussão, foi aprovado um projeto de lei da mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa, que trata sobre o reajuste remuneratório dos servidores do Poder Legislativo, tá? Essa aí é uma medida para atualizar os valores de auxílio alimentação e auxílio transporte dos servidores aqui da Casa de Leis. Bom, ainda repercutindo os assuntos de hoje, um dos assuntos de hoje foi educação, que foi repercutido aqui na Casa de Leis. O deputado Pedro Kemp, do PT, pediu por mais concursos públicos para professores aqui em Mato Grosso do Sul. Ele disse que pela falta de concursos públicos de professores aí concursados, muitos são contratados e no final do ano acabam desempregados. Então, ele pediu por mais concursos públicos para essa classe de educadores aqui no Estado. Ainda falando sobre educação, ontem ainda eu falei um pouquinho sobre isso com vocês, que é o retorno daquele livro polêmico, o livro Averso da Pele, às escolas de Mato Grosso do Sul. Hoje nós repercutimos esse assunto novamente aqui com os deputados. E o que ficou decidido, né? Só relembrando para vocês, esse livro, ele havia sido tirado no mês passado por determinação do governo do Estado, ele havia sido retirado das escolas estaduais aqui de Mato Grosso do Sul, mas nesta semana a Secretaria de Estado resolveu devolver esses livros às escolas. Por quê? Ela disse que esse livro não pertence ao acervo da Secretaria, e por isso ela, então, não tem esse poder de retirar o livro das escolas. Elas pertencem aos acervos de cada escola, isso já determinado pelo Ministério da Educação, que é quem disponibiliza essas obras literárias para os alunos. Bom, os livros voltaram, então, para as escolas, mas com algumas determinações. As determinações são, esse livro, O Averso da Pele, ele só pode ser lido agora por jovens acima de 16 anos, com autorização dos pais, ou jovens acima de 18 anos, e aí, a partir da maioridade, eles já podem ter acesso livre a esses livros também, lembrando que esse é um livro para jovens aí do ensino médio, né? E ainda repercuti essa situação aqui, conversei com o deputado professor Rinaldo Modesto, ele que foi um dos deputados que, à época, o livro foi retirado, foi ele que levantou essa discussão aqui na Casa de Leis, trazendo reclamação de pais, de alunos aí, de escolas, falando sobre isso, e, por isso, por conta dessa repercussão na nossa Assembleia, que nós tivemos esse livro retirado. Ele disse para a minha entrevista que ele se sentiu contemplado com essa atitude da Secretaria de Educação, ele entende, ele ainda entende que o livro não deveria estar nas escolas, ele disse que tem algumas páginas ali que realmente passam do ponto, mas ele disse, então, que essa atitude da Secretaria de Estado de devolver os livros, mas com essas determinações que eu expliquei, essas, então, atendem a ele, contemplam os desejos do deputado e também contemplam os desejos dos pais. Ele conversou com alguns pais de alunos aqui de Mato Grosso do Sul e eles também se sentiram contemplados com essa medida, já que esse livro só poderá ser acessado a partir da autorização dos pais. Eu também conversei com o deputado Pedro Kemp, do PT, ele, à época, já era a favor desse livro, ele foi um dos poucos deputados que, na época que estavam discutindo esse assunto aqui na Assembleia, tinha realmente lido a obra, ele disse, ele reiterou, então, que leu a obra, acha ela de extrema importância para falar sobre assuntos como racismo e sexualidade para os adolescentes, mas que, já que a Secretaria de Estado tomou essa decisão, ele também fica feliz que os livros voltaram às escolas e também aceita essa determinação. Esses, então, são alguns dos assuntos repercutidos aqui nessa manhã, Israel. E só para fechar com vocês, um outro assunto aqui é a reforma tributária. Nós tivemos aí, no ano passado, a reforma tributária aprovada, o projeto, o escopo desse projeto todo aprovado na Câmara Federal e também, ontem, então, o Haddad levou ali as normas. Agora, o que vai ser definido? Vai ser definidas as porcentagens e demais também especificações sobre essa lei da reforma tributária. Então, com essa repercussão lá na Câmara Federal, com essa apresentação desse projeto, eu conversei aqui com alguns deputados, dentre eles o deputado Paulo Duarte, do PSB, na verdade, desculpe, ele disse que hoje vai ter uma reunião na Secretaria de Estado de Fazenda, a CFAES, hoje à tarde, aqui em Campo Grande, para que os nossos deputados, os nossos parlamentares e também um grupo de trabalho do Poder Executivo, ou seja, do Governo do Estado, das secretarias, já estejam se reinterando do que foi apresentado na Câmara Federal para poderem acompanhar essa questão da reforma tributária mais de perto. Essa é uma preocupação dos parlamentares e também do Poder Executivo, do Governo do Estado, e por isso uma reunião vai ser feita hoje para discutir quais porcentagens e especificações vão vindo aí da reforma tributária. E eu continuo aqui em Campo Grande acompanhando tudo isso com os nossos deputados, Israel.